As cinco dicas estão relacionadas a ter foco, estabelecer uma direção, conhecer o seu ritmo, concluir as atividades e manter uma rotina equilibrada. Vamos entender um pouco cada um delas e a primeira é ter foco. Ter foco é saber dizer não, a gente tem que focar em ser produtivo e não estar ocupado. Muitas pessoas acham que ter foco é estar com a mesa lotada de papéis e um monte de coisa para fazer, mas isso não, isso pode parecer desorganização e falta de foco no final das contas. Ter foco é a gente saber priorizar, saber o que de fato é importante, o que deve ser feito e quando deve ser feito. Então essa é uma dica para a gente ter uma boa gestão do tempo, saber dar foco. E é uma grande dificuldade, uma vez que a gente vive na era de informações, a gente tem informações, necessidades e situações que são geradas a todo momento e o grande desafio nosso é justamente priorizar o que é relevante, o que deve ser trabalhado e o que não deve ser trabalhado. Depois do foco, estabelecer uma direção e por isso a importância daquele planejamento pessoal que a gente trabalhou em um outro vídeo. Estabelecer uma direção, saber onde quer chegar é o primeiro passo para chegar lá. Então saber aonde você quer estar daqui a um tempo, daqui a 3, 5, 15 anos é muito importante. Não só aonde quer chegar, mas a velocidade, o ritmo que você vai imprimir para lá. A velocidade requer planejamento, análise de ambiente e estratégia. Então é importante saber aonde quer chegar, mas também caminhar na velocidade certa. Não é velocidade alta e nem devagar, a velocidade certa, o seu ritmo. E quando eu falo de ritmo, eu passo para a terceira dica, conhecer o seu ritmo. Uma vez que você já sabe quais atividades você quer fazer, você precisa fazer para alcançar o seu objetivo, mensure o tempo que você gasta para cada uma dessas atividades. A partir daí, fica muito mais fácil, porque você vai saber o tempo que você gasta, a quantidade de atividades e vai conseguir imprimir o ritmo adequado para o resultado que você espera. A quarta dica está relacionada a concluir uma atividade antes de iniciar outra. E aí eu ressalto que é impossível fazer muitas coisas ao mesmo tempo com excelência. Muitas atividades ao mesmo tempo demonstram menos foco, menos atenção e menor qualidade no trabalho. Então a nossa orientação é fazer uma atividade de cada vez. É claro, depois de um rigoroso processo de priorização, mas a partir dessa priorização você vai definir o que deve ser tratado nas linhas de frente e começar e terminar cada uma dessas atividades. A quinta dica está relacionada à sustentabilidade pessoal e profissional. Se a gente não conseguir ou não perseguir sempre o equilíbrio, e para isso o exercício Roda da Vida nos ajuda bastante, se a gente não perseguir o equilíbrio, a gente não vai conseguir ser produtivo. A gente não consegue ser produtivo quando está cansado, quando está desmotivado, quando está com dor de cabeça, quando está se sentindo mal, enfim. A gente precisa de ter um equilíbrio para não precisar de passar por situações como essa e algumas dicas estão relacionadas a praticar esportes, a ter uma alimentação saudável, a ter uma boa hidratração e fique periodicamente 24 horas sem fazer nada em relação ao trabalho, ou seja, dê férias para você mesmo. A gente está vivendo um mundo com smartphone, com acesso a informações frequentes, sempre a gente está conectado e conversando com todas as pessoas e atento a todas as informações, a tudo que está acontecendo, mas para a gente buscar o equilíbrio, a recomendação é que você fique offline por 24 horas, pelo menos uma vez por semana. Isso vai trazer muito mais equilíbrio e muito mais sustentabilidade para você na qualidade de vida e na administração do seu tempo.